Ele chegou a ficar de baixo e disse Jesus Eu vim te dar uma graça Porque eu ia não ver A letra ia me matar Eu já estava condenado a morte Eu estava em um grupo dos ex lá Que você deu uma mão pra ti, que te chamou Eu estava lá E Jesus Um pouco de tristeza no coração Olha nos olhos dele e pergunta Onde é que estamos novos? Onde é que estamos novos? Eu estou só um pouco a agradecer Esse gesto cristiano Que vocês estão fazendo hoje Isso aí toca o coração de Deus Vocês vão imaginar o quanto Deus se agrada da gratidão E queremos dizer pra vocês Wagner e Cristiano Que essa igreja está feliz De tê-la conosco, de ver hoje a Cristiane Bem, né Curada pra glória do Senhor Jesus Amém E ver o casal novamente Vivendo o seu normal Com muita alegria De ser cantando da vida Amém? Wagner e Cristiano Nós louvamos muito a Deus Eu quero pedir pra igreja Ficar de pé E nós vamos Junto com a igreja Agradecer a Deus Pelo milagre Amém? É um milagre Realizado Não foi a igreja que fez o milagre Não foi o pastor Paulo que fez o milagre Foi ele Foi Jesus Tudo é ele E olha Teve o medo ali Para ele Tudo bem E nós vamos agora Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus pela vida Que muitas vezes Eu sou teu amigo Aleluia Eu derramei o meu sangue A cruz por ti Aleluia E tu ouviu Pai A oração Dessa igreja A oração Do teu povo E o Senhor respondeu Muito obrigado Pai Muito obrigado Espírito Santo Amado Muito obrigado Jesus Muito obrigado Muito obrigado Os anjos do Senhor Que entraram na porta Daquele hospital Levando a cura O milagre E a bênção Assim de todo o coração Nós te agradecemos Em nome Do Senhor Jesus Amém? A igreja Aplauda O Senhor Eu vou dar um abraço Aplausos 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 Aplausos